o andei bote e vai bote quase as principais diferenças entre estes botes de arbitragem em bitcoin então bem-vindos pessoal agradeço desde já o vosso like pôs ajuda imenso o canal então eu já estou aqui neste bote é para ir quase um ano e até hoje não tem deixado mal pronto a rentabilidade não é muito grande mas sinceramente vai dando para ir pagando as contas porque assim se eu for aqui mostrar os meus sacos é o que as pessoas querem ver realmente as provas de sacos se realmente está a pagar então vou mostrar que este bote está a funcionar aqui já quase um ano e tenho sacado vejam lá 667 dólares portanto quase todas as semanas vem aqui sacado 48 58 180 250 portanto tem funcionado muito bem nós eu comprei aqui uma licença de 500 dólares ok posso operar aqui com com e até 2500 dólares mas não precisamos estar a colocar esse valor todo então nós temos aquele aquele espaço até os 2500 e uma coisa boa que eu gostei aqui é o que é que nós aqui é por exemplo pagamos a licença tudo muito bem eu já paguei a minha licença já tô no lucro mas o que eu queria dizer é que nós podemos por exemplo eu faço um aporte por exemplo de 50 dólares 200 500 ou 1000 dólares ou 2000 e amanhã é preciso do valor eu consigo sacar agora no anda e bote ok eles começaram agora há pouco tempo eu também já tenho aqui uma rentabilidade comprei aqui também uma licença de 500 500 dólares 500 dólares posso operar também sim até cinco vezes o valor da licença de 2500 para já tive uma rentabilidade boa tem funcionado bem aqui no bote podemos fazer de forma automática aqui na arbitragem podemos então clicar e mas claro ao fazer isso ou deixar automático como está aqui estão a ver tá automatizado aqui em cima dessa forma claro que os nossos ganhos a diminui mas nós não perdemos nenhuma operação ok ele aqui opera a fazer arbitragem de oito em oito horas ok nós podemos ver aqui realmente isso é verdade ao clicar aqui aparece aqui é blockchain e nós podemos ver a todas essas operações e também no one day bot podemos ver também essas operações tal e qual como no by bot mas como eu disse aqui no by bot nós temos então três operações diárias três vezes ao dia oito em oito horas agora no one day bot seis em seis horas portanto nós podemos chegar cá portanto se querem fazer ter uma rentabilidade uma rentabilidade de até 24% ao mês que é o que está a dar aqui no modo manual ok por exemplo eu venho cá estou no modo manual no momento só para mostrar aqui no vídeo porque eu sinceramente eu tenho muita coisa a fazer e não está não dá para eu estar aqui a fazer as operações de forma manual peço o esta operação portanto podemos ver que realmente está a funcionar corretamente está funcionar corretamente mas como eu disse de forma manual da nos maior rentabilidade não pagamos mais por isso mas claro diminui os nossos ganhos aqui no one day bot no by bot claro é a mesma coisa eu deixo aqui no automático posso sacar aqui os meus ganhos diariamente ok enquanto no one day bot bot os os ganhos hoje são bem os ganhos do bote é só a segunda-feira pode ser através de cripa ou moeda ou através de pics ok uma vez por semana mais uma diferença aí de vocês poderem escolher é por isso que eu trago várias coisas ao canal lembrando que isto não é recomendação de investimento façam as vossas pesquisas eu experimentei eu comprei esta realmente toma dá bem no by bot mas também estou a gostar do one day bot portanto por isso uso as duas ok então a minha rentabilidade já aumenta tanto eu aqui no one day bot eu tenho três licenças comprei uma licença de de 5 dólares ao praia com 25 uma licença de 10 ao praia com 50 e uma licença de 500 que estou a operar com 2.500 dólares portanto meus amigos está aqui a funcionar muito bem claro que vocês têm de fazer as vossas pesquisas vocês têm realmente ver o que é melhor para você porque assim se você consegue fazer três operações diárias eles aqui pronto nós conseguimos fazer por exemplo 8 da manhã depois 8 horas depois e 8 horas depois conseguimos também a fazer estas operações num espaço de 24 horas mas não têm tempo para fazer isso façam como eu chegam aqui ao one day bot operações manual clicamos automática pronto deixamos no automático e vai fazendo ali o lucro outra coisa aqui no one day bot por exemplo se eu referir alguém ganha uma percentagem é esse valor de bónus dos referidos podemos sacar diariamente ok podemos sacar diariamente aqui no by bot como eu disse podemos sacar diariamente o valor que nós temos cá por exemplo se eu quiser sacar aqui os 12 dólares e 97 eu acho que o mínimo é 20 por isso não vai dar tanto que eu tinha de fazer bastava clicar e efetuar uma retirada estão a ver Tether BEP20 vinha aqui por exemplo a metamask e copiava aqui o endereço portanto se não era esta copiava aqui o endereço da carteira clicava aqui 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 tinha que colocar o 12 f1 e então diz que o mínimo é 20 dólares portanto tenho de esperar para sacar 20 dólares enquanto no one day bot o mínimo para sacar é a partir de 10 dólares meus amigos fica então aqui o buy bot ok e o one day bot onde vocês podem realmente fazer as vossas pesquisas e ver qual é o melhor para vocês portanto eu tenho as playlists aqui no canal do buy bot e do one day bot então tem lá o passo a passo como postar como fazer tudo isso como comprar a licença e dessa forma vocês conseguem então fazer arbitragens de forma manual ou automática um grande abraço e vejo no próximo vídeo fui o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti